Fala-se português em Goa? Cada vez menos, mas felizmente, graças ao apoio da Fundação Oriente, é ainda uma língua de opção do oitavo ao décimo segundo ano. Depois do décimo segundo, o ZV College é o único que oferece português nos dois primeiros anos da faculdade. O Instituto Camões complementa oferecendo o mestrado. A nossa equipe encontrou duas irmãs entusiastas que nos explicam porque é que gostam tanto de português. Porque todos na minha família estavam a falar português e eu também queria falar com os meus pais, avós e tudo. Há algumas oportunidades em Goa, podemos ser tradutor e talvez podemos ser professora. Eu não queria francês, ninguém sabia francês na minha casa. Se viajarmos fora do país, por exemplo, em Portugal, Brasil, Moçambique, temos de saber esta língua e por isso eu escolhi esta língua. Os professores de português também se esforçam para dar uma oportunidade fora da sala de aula e daí a organização de eventos como o Dia do Português nas Escolas Secundárias, ZEV, Xogolê e Loyola, para mencionar algumas. Estas duas alunas, entusiastas como são, participaram em vários programas. Tinhas muitas atividades, como atividades no palco e atividades fora do palco. E atividades no palco, o palco tinha conto uma história, música, danças e assim. E fora do palco tinha pinturas, palavras cruzadas e assim. Eu participava no Dia do Português todos os anos. Oitavo ano tinha o Conto uma História, onde eu disse uma história do pescador, que sempre estava a falar com um peixe e a mulher dele estava muito preciosa, ambiciosa e assim. Era uma vez o orado pescador, que chamava-se João, e que vivia numa velha casa, onde a água e o vento entraram pelas crepas. Era pobre e que tinha suportado uma mulher resmogona, egoísta e ambiciosa. Vem Cantar é outra competição muito popular em Goa, organizada pela Fundação Oriente e pelo Rosary College de Navelim. Esta é mais uma oportunidade para os professores levar os seus alunos fora da sala de aulas. Normalmente, são os professores que sugerem as canções que encontram no YouTube. Mas Viveca resolveu ir mais longe com a sua própria composição. Um caso inédito. São muito poucos os alunos que escolhem português depois do 12º ano. A Viveca é uma das raras alunas que decidiu continuar a estudar. Como a minha irmã, Virgínia, eu também estudei português no 8º ano e até 12º ano. Mas também estou a estudar esta língua no Colégio Ciensevias. Agora estou na faculdade e sempre quando temos oportunidade, eu falo português. Eu gosto muito de aprender esta língua e um dia eu queria ir a Portugal e quero falar com os portugueses nesta língua. Só quero agradecer as nossas professoras de português. Por causa das professoras com elas, nós podemos falar português e eu pude compor esta canção. Eu acho melhor. Amém.